Está no ar O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias, uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades e I Love Summer Home's Place, prepara-se já para o verão e usufrua de um desconto igual ao seu peso. Deixa-me pensar um bocadinho. Ainda é qualquer coisa. Hoje, na primeira edição do dia do Homem que Mordeu o Cão, nada mais, nada menos do que aquilo porque todo o povo aguardava. O Primeiro Grande Especial Queijo O Homem que Mordeu o Cão Bom dia, tenho três mamilos, um deles no meio das costas. Agora que está despachada a mentira deste primeiro de abril, podemos seguir em frente. Olha, mas eu tenho mesmo. Eu tenho mesmo um mamilo no meio das costas. Daí a expressão triquini. Depois, dois à frente e depois há um tapa para entrar. Daqui a pouco vou mostrar, numa foto era o Facebook. Eu sempre estranhei o Tiago Amamar na tua coluna. Não é que ela podia transportá-la às costas como toda uma mochila, não é? E ele se alimentava-se na mesma. Eu adoro queijo. Eu que não sou um tipo de grandes ousadias alimentares, estou sempre disposto a experimentar queijo, por muito estranho que ele pareça. E até ao momento, o queijo mais estranho que aceitei comer na vida é o famoso Dennis Blue, que é aquele que tem uns fungos azuis. Ah, não. E que parece-me meio podre. Parece-me meio podre, mas... É queijo, come-se. Não, mas é azulinho, sabe? Pois é, mas eu constato agora ao ter acesso a uma lista dos queijos mais caros e estranhos do mundo, que sou um menino por achar que o Dennis Blue é assim tão esquisito. Dennis Blue, imortalizado numa canção dos Bonnie M. Dennis, Dennis Blue. Alguns são esquisitos... Vai tocar um menino. Dennis Blue... Desculpa, pode ser. Alguns são esquisitos. É que nem trevorá-se assim. E definitivamente caros. Mas ficou dito, pronto, ficou dito, está feito. Tinha saudades minhas na Aravasca. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Closson Stilton Gold. Eu acho que se dá o nome Gold a milhões de coisas sem qualquer sinceridade, mas neste caso não, porque o Closson Stilton Gold é um queijo que na sua composição inclui ouro a sério, ouro comestível. Aquilo inclui nos ingredientes folha de ouro comestível e licor de ouro. E é claro que horas depois de comer isso, uma pessoa vai à casa de banho e faz uma mina. Preço deste queijo, cerca de mil euros o quilo. Entre os seus consumidores devotos conta-se um shake do petróleo e uma estrela pop famosa cujo nome não foi divulgado. Basicamente será aquela estrela pop que emana luz do rabo. Sim. Como a mala do filme Pulp Fiction. Bom, mas... O ouro deve ser um bocado indigesto. É um bocadinho. Não me parece... Deve pesar. Mas há um queijo mais caro do que este. Aliás, este que vos falo agora é considerado o mais caro do mundo. Tanto assim que não se encontra em lojas. É preciso ir ao lugar onde ele é feito para o comprar. Custa para cima de 3 mil e tal euros o quilo. O queijo chama-se Pulo. E para fazer um queijo destes... Para fazer um quilo deste queijo são precisos 25 litros de leite de burra. E eu não sabia disto mas o leite de burra é caro que se farta. E é nisso que se baseia o leite todo da mesma burra. Coitada. É só que eu espero. Coitada. Mas já ele tiver 3 mils também nas costas. Está ali esparido. Sim. Mas as próprias pessoas que fazem este queijo em Belgrado dizem que não há nenhum segredo nem nenhum método especial ou difícil para fazer o queijo. O problema é o leite de burra ser tão avassaladoramente caro. Eu quero ter uma burra no meu quintal para combater a crise. Desde já vos estou a avisar. Vou ter uma burra. Depois há o queijo mais mal cheiroso do mundo. Não está provado que este que vos falo seja o mais mal cheiroso. Mas estará seguramente no top 3. É o queijo francês Epoasse. Famoso por ser um dos favoritos de Napoleão. Aliás, foi assim que ele levou a cabo as suas invasões e conquistas. Comia maçãs e depois entrava pelos países de boca aberta a fazer. Ai, horror. Há histórias maravilhosas ligadas a este queijo Epoasse. Por exemplo, isto dá um ótimo desbloqueador de conversa. O Epoasse é o único queijo que em França é proibido levar em transportes públicos. Porque as pessoas morrem intoxicadas. Uma pessoa pode ser presa se andar com um queijo destes no autocarro ou no metro. É feito com leite de vaca cru e com brandy de passas de uva. Ei! E diz que quem conhece bem o cheiro que é mais do que o clássico cheiro achulé que associamos ao queijo. Aparentemente, para terem uma ideia da espetacularidade do cheiro deste queijo, imaginem o odor de uma pessoa que esteve uma semana inteira sem tomar banho. É assim que cheira o queijo. Ui, deve-se saber. Eu, infelizmente, não conheço ninguém assim. Dizem que sabe maravilhosamente. O mesmo não se pode dizer de uma pessoa que esteja uma semana sem tomar banho. Não vais falar do queijo de azeitão e assim? Não, é pá, esse é o momento agradável. A sério, eu não consigo perceber como é que vocês gostam de queijos mal cheirosos. Mas, olha, quanto queijo é melhor assim. Não, 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 péssimo, péssimo. Mas há mais nojento ao nível de queijo, nojento e gourmet, porque no caso do queijo estas duas coisas acabam por se tocar. Na Itália, na zona da Sardanha, existe um queijo chamado casu marzu. E este consegue ser ainda mais espetacular. A tradução do nome é qualquer coisa como queijo com larvas. Ah, já lhes falava isso. E isto não pode ser mais explícito. O casu marzu é um queijo fino, repleto de larvas de mosca, que são lá postas vivas durante a confecção do queijo. E a descrição é suposto ser apelativa, mas eu fugiria com as minhas tostas deste queijo. Reparem, as larvas de inseto são colocadas no queijo, porque os ácidos que se libertam dos seus sistemas digestivos amaciam o queijo. Eu aprecio o queijo macio, mas traço o meu limite, antes de entrarem ao barulho, as mesmas larvas que uma pessoa encontra num caixote do lixo. E na Alemanha ainda existe o Milban Casa. E como é que o Milban Casa fica no ponto? É fácil, basta meter milhares de traças no meio do requeijão. Deixa-se as traças fazer cocó no requeijão. Espero que pelo menos não incomodem as traças durante este processo. Eu odeio que falem comigo quando estou a fazer. Eu gosto de pensar que alguém neste ano está a comer uma fecha no requeijão. Claro que não, eu estava a pensar nisso. E as fezes das traças contêm uma enzima que começa a decompor o queijo e o queijo só está pronto a comer passado um ano. Nessa altura come-se o queijo e as traças e tudo junto. Pelo simples ou não, para mim basta flamengo, está bom? Obrigado e bom dia. Sim, sim, já. Ou a vaca que ri. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta muito pio. Cartões de Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades e I Love Summer Home's Place. Prepare-se já para o verão e usufrua de um desconto igual ao seu peso. Lava, senhores. O Homem que Mordeu o Cão. Pelo simples ou não esta semana, só santo de fiambre. Eu quero sempre um desconto igual ao seu peso. Chega o Episodio, sempre um virtues tão alto.